O Brasil quer sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. A ministra do Esporte esteve em Assunção, no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, para apresentar as credenciais brasileiras. O Brasil saiu na frente e já está pronto para receber a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Com os estádios, hotéis e a infraestrutura de transporte construídos em 2014 para a Copa do Mundo, o país larga na frente dos outros concorrentes. Segundo a ministra do Esporte, caso cedie o evento, o Brasil terá a oportunidade de reforçar e dar visibilidade ao esporte feminino, que ainda sofre com a falta de patrocínio e apoio. A Copa do Mundo Feminina seria a culminância de um processo de desenvolvimento do futebol feminino. Então, é preciso ter mais acesso para as meninas jogarem, é preciso que haja mais projetos, de iniciação, realmente espaços onde as meninas possam jogar. E quando a gente chega aqui na Comebol, nós estamos vendo a convergência dessas preocupações. Então, assim como nós como país temos essas preocupações, a Comebol como gestora do futebol na América do Sul também. E é uma oportunidade de juntarmos forças e fazermos estratégias coletivas para que possa ter um impacto muito menor.